O campeonato piauiense começou no último final de semana. Três jogos aconteceram no sábado e três jogos com resultados surpreendentes. Vamos começar por Teresina, quando o Flamengo recebeu a equipe do 4 de julho. Favorito dentro de campo? A equipe do 4 de julho. Mas não foi isso que transpareceu. O Flamengo segurou o resultado, mesmo com muitos jogadores fora do BID. O BID é o boletim formativo diário. Isso deixou muitos jogadores fora do jogo. E o técnico Jossaran teve que se virar como pôde. O time do Flamengo segurou o placar de 0 a 0. No final da partida, quatro jogadores caíram com muitas câimbras devido ao esforço físico que foi feito para segurar a equipe do 4 de julho. Outro jogo que chamou a atenção foi entre o Eirense e River. O Eirense com a pré-temporada completa e o River com a pré-temporada quebrada, já que 15 jogadores pediram para ir embora. Mas o trabalho e o desempenho do técnico Alassil Lemos deu conta do recado. O River saiu na frente, mas depois cedeu o empate. Um jogo polêmico lá na cidade de Oeiras, no estádio de Jasson Campos. O certo mesmo é que o placar foi de 1 a 1. Agora, na minha opinião dessa opção mesmo, foi a equipe do Altos que jogou ontem lá em Floriano contra a equipe do Coriçabá e ficou no empate em 2 a 2. Por duas vezes, a equipe do Jacaré esteve à frente. Só que com muita garra e com muita determinação, a equipe do Coriçabá chegou ao empate, dando números finais de 2 para o Coriçabá, 2 para a equipe do Altos. Já em Parnaíba, o time do Fluminense se deu bem, passou por cima do Tubarão, venceu pelo placar de 3 a 0. Confira aí. Recebe agora o Júnior Prego, trabalha pelo meio, vai chegar o Gilmar Bahia. Olha o Fluminense, posição legal, dribulou o goleiro, vai pintar o primeiro gol! Aí o Pio, no meio, Bismarck, aí ele é perigoso, dá canhotinha, batida para o gol! Aí o Janeldo, para fazer o cruzamento, livre de marcação, pintou a terceira batida para o gol, sobrou, vai pintar o terceiro! Gol! A gente esperava uma equipe qualificada, assim como era a equipe do Parnaíba, mas a gente treinou, a gente fez aquilo que o treinador pediu para a gente, né? E graças a Deus saindo com o resultado daqui de Parnaíba. Nós estreamos bem, né? Estrear fora de casa, um resultado desse realmente traz um pouco de confiança a mais para o trabalho, mas é só o começo da competição. Já temos um compromisso na terça-feira contra o Flamengo, já no outro domingo sai para jogar em Coriçabá, e o grupo tem que estar consciente disso. Agora o Fluminense já voltou aos treinos, ontem mesmo já iniciou seus treinos, treina hoje no estádio municipal Lindolfo Monteiro, e amanhã faz o clássico Fla-Flu, o primeiro clássico Fla-Flu no profissional do futebol piauíse na temporada de 2022. O jogo está marcado para as 9 horas e 30 minutos no estádio Lindolfo Monteiro. Fla-Flu, o primeiro clássico Fla-Flu.